E aí minha galera do YouTube Galera bom dia Galera hoje Hoje é 1º de janeiro de 2024 Galera Hoje é Hoje é o dia de ano Que nem todo mundo diz O dia de ano é hoje Dia 1º Primeiro dia do ano E nós estamos indo bem ali Nós estamos indo bem ali no Barro Vermelho Ali no assentamento Que a Pretinha Marroa Edilson Convidou nós para Almoçar com eles hoje lá E aí nós estamos indo lá galera Estamos saindo aqui do São Raimundo Já botei ali os Os vintão de gasolina Agora nós vamos subindo ali Nós vamos Nós vamos aqui por dentro Aqui pelo Pela Suma 1 do Gervais Ali nós vamos entrar ali E vamos tirar por lá E aí como é que foi o ano de 2023 Galera Para vocês Foi um ano bom Para mim foi bom Um ano Normal Um ano que nem os outros mesmo Trabalhei Ganhamos os troquinhos Que a gente vem ganhando sempre mesmo Gastando E só dá essa Dá esse rodízio mesmo Os troquinhos E aí É assim que nós vamos levando a vida Né E Vamos torcer Para que esse ano de 2024 Seja um ano bom também Que a gente tenha Que a gente tenha todo mundo Todos nós Vocês e nós também Tenhamos saúde Para trabalhar Para conseguir Ir levando É bom demais Quero desejar um feliz ano novo Para todo mundo Todos os inscritos aí do canal É muita gente A gente não lembra o nome de todos Nós queremos desejar um ano de muitas realizações O que a gente não conseguiu De bom em 2023 Que a gente consiga agora no ano de 2024 Deus abençoe nós todos Nessa próxima tarefa nossa Nessa outra tirada É galera É isso aí Vamos botar a Tinino Nesse ano de 2024 Pois é E nós estamos indo ali no Ali na chapada do barro vermelho Vamos tirando aqui devagarzinho O Romário vai aí Romário Marília E eu vou de Jurema Eu gosto de andar Eu não gosto de Negócio de andar em carro Essas coisas Não Meu negócio é Minha Jurema zona aqui Gosto de andar é nela E vamos lá Devagarzinho mesmo É ali perto Vamos com calma Não é longe Como nós vamos aqui por dentro Aqui pelo Pela cima uma Não é longe não Agora se fosse pra ir lá pelo poção Menina Aí é longe Mas nós vamos tirar por dentro Aqui Vai ser bom Que eu vou Eu vou medir Quantos quilômetros Vai dar lá Do Lá da onde Da cima uma Pra lá Que é a estrada de chão Aí eu vou medir lá Pra ver o que Que vai dar Que não é longe não É perto Deu duas chuvas Boas Ontem mesmo Passou Deu uma chuva Com mais de hora De chuva Aqui no São Raimundo Aqui na região Com certeza vai ter uma laminha Lá na estrada de chão Mas é pouca coisa Mas é pouca coisa Deu uma chuva Beleza galera, valeu aí Nós vamos Aqui na EMA012 É Vamos ali Chegando ali pra São Roberto ali De frente pra São Roberto Costa pra São Raimundo Daqui a pouquinho Nós volta com vocês galera Valeu aí, um abraço pra todo mundo E tudo de bom E aí